Oi mozada, tudo bom com vocês? Gente, eu tenho certeza que tá bom, né? Minhas amigas aí espiculam de rodinha Porque hoje eu vim aqui fazer um vídeo Respondendo perguntas Vocês são tudo fifi, mas eu adoro, vocês sabem disso Né, gente? Eu adoro ninguém responder perguntas Matar as curiosidades de vocês Contar as coisas que vocês querem saber Cheguei um monte de perguntas que estavam aí no Youtube Selecionei algumas e vou Responder uma por uma pro Cefubá Então fique aí que pode ser que é a sua Pergunta que eu vou responder Não se afobe, não saia no meio do vídeo Fique até a última palavra da minha boca Eu quero que vocês assistem até o final, Fubá Quero saber também que vocês estão inscritos no canal É muito importante que vocês se inscrevam Que tem gente, olha que eu vou falar bem a verdade Vem aqui, tira a sabedoria da minha vida E ainda sai espalhando por aí E não se inscreve, jaguara Não faça um negócio desse, Fubá Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro Youtube saber que vocês são tudo curiosa Ele vai me touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, boba Pro Youtube avisar você quando tem vídeo novo E vamos matar a curiosidade do povo Peraí, deixa eu ler aqui Aumentar o tamanho da letra Já viu, né Bigarreira, senhor, já cedo Oi, Fubá, tudo bem? Tudo bem tava enquanto eu era criança, né, querida? Depois que eu cresci foi só choro e arranjar de dentro E mais meia dúzia de conta pra me pagar Não, mentira, gente Tá tudo bem, sim Problema todo mundo tem, né Nós só temos que aprender a olhar pra parte boa Tô tentando até agora, meu amor E se vier o gado pra comer as pombinhas Ele vai voltar pra trás que nem o Michael Jackson, né Que aqui não é restaurante serve-serve não, gente De onde saiu as tatuagens na perna e no braço? Amei Eu vi vários dos seis falando que eu tava com tatuagem no vídeo das peludas Gente, eu não fiz tatuagem, eu não tenho tatuagem não Não sei nem de onde vocês viram essas tatuagens A única tatuagem que eu tenho no meu corpo É o preto da minha nuca e a marca de Havaiana que eu tenho no pé Aliás, antigamente eu tinha marca de Havaiana pelo corpo inteiro, né? Porque a mãe é capaz Cadê os erros de gravação? Tô com saudade, né? Hoje tem Hoje tem, gente Quem assistir até o final vai ver Fubá, o que aconteceu com o processo do computador? Olha, eu tive uma audiência, Fubá Mas eu não gravei pra vocês porque foi audiência online Enquanto tava tendo a pandemia Mas tá correndo ainda, Fubá Tá correndo Parece que tá no meu favor A doutora me ajudou Quando tudo for resolvido, essas coisas Eu vou mostrar pra vocês quem que é a doutora que tá me ajudando Nesse processo do negócio aí, do computador Mas eu hei de ganhar Fubá, você tá com o pé no nosso asilo também? Querida, eu tô com o corpo inteirinho no asilo já Calma O pé é o que tá fartando Se eu esticar a mão, a carcerera do asilo me puxa Um damasco com seba em volta Que gosto será que tem isso? Gosto de damasco encebado, né? Ai, meu Deus Gosto de damasco encebado, né? Ai, queridos pais Será que com galinha de macumba fica bom, Fubá? Depende, né, querida? Se você estiver fazendo uma galinhada pra sua inimiga Fica assim Ela já come a galinha e já recebe 17 encostos aqui do lado esquerdo do corpo Ai, não posso nem falar Aliás, eu se eu fosse você Cozinhava essa galinhada com a vela do despacho E adicionava farofa da macumba Que é pra dar um tempero a mais no negócio Fubá, por que você não faz um vídeo fazendo um almoço finíssimo? Pode deixar que qualquer dia eu hei de fazer um estrogonofe de salsicha pra vocês Você não há de perder, querida Será que o frango não tava congelado? Não, querida, não No caso, você tá confundindo o frango com o pinguim Como vai entrar de mangueira dentro de casa? Você pega a mangueira na mão Abra a porta da sua casa Dá um passo pra dentro da porta com a mangueira na mão ainda E entrou com a mangueira dentro da casa E isso se você estiver falando de mangueira de jardim, né, querida? Agora, se você estiver falando de mangueira da escola de samba Daí eu acho que não vai caber dentro da sua casa, não Porque, olha, eu vou ser sincero pra vocês As rainhas de bateria são muito espalhafatosas Vão sair sambando por cima de tudo, até por cima das camas Fubá, você poderia fazer um vídeo lendo as cartinhas O que você acha? Qualquer dia eu vou fazer sim, gente Vocês sabem que eu faço, né? E macaco com hepatite fica fraco? Ai, eu não sei, gente Vocês vão ter que ir no programa TV Animal com o Gugu E perguntar pra ele Se vocês assistiam O TV Animal com o Gugu, querida Um beijo pra Zinho que vocês vivem Fubá, você tá querendo entrar na política? Deus me livre Deus me livre de entrar em política A não ser que fosse pra eu casar com algum prefeito E fosse a primeira dama Daí é diferente Imagina, gente Eu queria andar toda empinada Com silicone no peito Silicone na bunda Silicone no beiço Mega hair no cabelo Uma bolsa caríssima aqui no ombro Assim com um cachorrinho bem peludo dentro Queria chegar primeiro de janeiro Naquela prefeitura A primeira coisa que eu ia fazer Era dar um coice na porta Pá Que era pra turma acordar E saber quem que manda lá dentro, né? Entrar, bater três palmas Vamos trabalhar Que aqui a única pessoa Que taca a vida Ganha eu Eu era capaz, boba Você tem esposa? Não que eu não sou sapatão, meu amor Ai, fubá do céu Você descobre cada coisa? Difícil é tirar leite de égua Ela deve dar cada coice, né? Não se você der pinga pra égua beber E se ela for uma égua cachaceira E ficar beuda Capaz ela olhar pra você Pôr a mão na cintura E falar Traga o tódico leite, tá quente Você leva lá O quilo da cenoura é dez reais A fanta de seis a sete reais Compensa qual? Compensa a fanta, né, gente? Porque além de você beber o refrigerante Você usa a garrafa pra guardar água na geladeira Mas nem que seja daquela geladeira Que dá coice na madrugada Oi, fubá, tudo bem? Você é um amor Ai, obrigado, gente do céu Vocês não viram eu quando eu quero emprestar dinheiro, então Eu viro um mel Meu Deus, fubá Cadê o limite do pobre? O pobre só conhece limite quando ele vai passar o cartão E a mulher do caixa fala que deu recusado Olá, fubá O que que é? Ensenha a ser o eu de Páscoa Mas, gente, uma pergunta espanhol, querida Que finíssimo, pois vamos lá Vou responder em espanhol Eu não fui amante do dono da Cici Aiei à toa Você pega uma galena Co-co-coa Alimente-la com tode Com escal Só não pode ser um tode rasgueira De qualquer marca Uma marca baratita Porque daí o tode não estuera no estombro da galena Depois vai sair um evo todo pintadito Estão passados com o meu espanhol? O deputado pagou tudo Ou foi o povo que pagou? Foi o deputado, querida Eu não vi nenhum do povo lá no caixa Abrindo a carteira E arrasando na conta Eu vi o deputado O dono da lancha Quem é, fubá? Querida, eu não sei Mas eu tô numa situação Mas numa situação Que se aparecer o dono de um bote Eu já tô indo Me chama que eu vou Nem que dê ânsia Você tá ficando chato Só reclama eu acordar Tá com depressão? Não Depressão eu pego Quando eu leio um comentário desse E eu curo depressão Grudando na garganta De quem escreve, viu? Tome cuidado Mentira, gente Eu não sou barraqueiro, não Não sou mulher De ficar em porta de delegacia Por causa de briga Qual vitamina tu toma, fubá? A minha vitamina é a dívida, né, querida? Que quando o pobre tá devendo Ele pode acordar cedo Com a preguiça Com a fraqueza que for Ele lembra das coisas Ele levanta e vai trabalhar Não que ele vá pagar as dívidas Mas, né? Dá uma animada Uma ribada a mais Fubá Tenho uma curiosidade Se puder me responder Não seja jaguara, por favor Você tem vontade de ter filhos? Seria lindinho um fubazinho Ai, gente do céu Querer eu queria Mas eu não posso engravidar Que eu tenho o terovirado Ai, então, isso Arrumei Fiz um monte Fique até a última Que tem uma E se vier o gato comer E se vier o gato Ah, meu Deus Já cedo E se vier o gato Pra comer as pome Mas tá correndo Tá Quando tudo Crente aos pais Ai, meu Deus Gosto A lenda Cumba ainda adicionava Que que é? Ali Pera que vai Uma coisa, uma coisa Outra coisa, outra coisa Ai, isso Tá uma poeira Que cê imagina Eu tenho que tirar vergonha na cara E mandar limpar isso aqui Mandar Mandar limpar no Vaporeto, meu amor Se cê sabe o que é Vaporeto Já sabe, né? Tá no grupo de risco Que cê pega a mangueira Que cê pega a mangueira Ai, meu nariz Isso se cê estiver falando de mangueira Olha, tem cuspindo Que se ela Que se ela Que se ela for uma égua cachaceira Ficar O que? Que se ela for uma égua cachaceira Imagina a égua A égua gaga No caso aqui A égua Não vai sair desse jeito Ai, bati a canela aqui Ai, que dor Olhei pra cima Cheguei a ver a lua em 3D Cê usa a garrafa Que que é? Mas, gente Uma peruca Uma peruca Uma pergunta de uma peruca Toda com escala Pode ser qualquer Toda de cada Só não pode ser toda De uma marca barata Porque daí Toda não mistura no leite Ah Vai sair um uevo Depois vai sair um uevo todo Pintadoito Só um uevo rasgué Meu Deus do céu Falar espanhol me dá um nervo na lima Una galinha Eu curo de... A minha dívida Que que é? Que eu fosse... Imagina, gente Eu queria chegar no... Imagina, gente Eu queria chegar Queria chegar 1º de janeiro Na porta da prefeitura Queria chegar 1º de janeiro Na porta Gente, esse é o vídeo de hoje então Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Batada a curiosidade Não sei quem especula Se vocês gostaram bastante Dê bastante visualização Chame bastante gente Mostre pra bastante gente Que daí eu volto E respondo mais perguntas pra vocês Eu tenho certeza Que tá cheio de perguntas Me responder Mas só depende de vocês Querida Porque aqui Você decide Lembra desse programa? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem dar olhada, fubá Olha qual vídeo vocês quiserem Mas aqui do lado Também tem dois Pro seu ia se tiver com preguiça Lá pra baixo Muito obrigado por responder Responder não Por assistir até aqui E sorrir sempre, fubá do céu Por mais curiosa que você seja Tchau Até o próximo vídeo